Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso cada dia que está no mundo, é que o ai a vossa doença, as emoções perdoam a vida e a vida, não deixeis a reivindicação, a vida e o mal, amém. Graças a Deus. Então podemos assentar, já fizemos a oração, o importante é iniciar nosso trabalho sempre com o pensamento do Senhor, não é verdade? Mas para coordenar e iniciar esse momento aqui, eu queria convidar aqui Antônio Marcos, que é o nosso representante aqui do IMEL, para estar aqui à frente, com a volta do Marcos. Gostaria de convidar também o vice-prefeito de Mabitipu, acompanhado do prefeito Alicínio Bahia, se escutou-se eles, com certeza hoje a gente estaria iniciando esse momento. Não pode saber que é uma salva de palco? Agora aqui eu vou passar a palavra para o Antônio Marcos, ele que vai estar responsável nesse primeiro momento aqui, para coordenar os trabalhos. Bom dia a todos. Um dia de muita alegria para nós todos, graças a Deus. Entendeu? E eu salvo o prefeito municipal Bahia, pela confiança, e a gente repete isso todas as vezes, porque a nossa relação, ela tem que ser uma relação em que profissionalmente nós atingimos o nosso objetivo e que estabeleçamos uma relação de confiança para que haja cooperação e que haja harmonia nas nossas atividades. A gente fica muito feliz pelos pratos que nós nos comprometemos aqui no município e nós, graças a Deus e também aos nossos esforços, nós conseguimos cumprir até agora. E afirmo a vocês que o nosso compromisso, ele fica muito mais forte daqui pra frente, porque as responsabilidades agora também estão a cargo de vocês, à medida que a gente começar a construir as casas nas nossas atividades. O Imel, ele está aqui hoje, completando 15 anos de existência e 5 anos que a gente tem essa trajetória. E para que a gente chegasse aqui, nós construímos as parceiras. Eu não posso deixar aqui, Guilherme, de mencionar e convidar alguns parceiros presentes, que sem eles a gente não estaria aqui comemorando esse início de obras. Eu quero chamar aqui o meu irmão, meu amigo, Aldo Sintra, meu amigo Ivan Andrade, meu amigo Alonso. Quando nós fizemos o projeto lá no início de 2013, o Ministério da Cidade estabeleceu as referências de cada casa e a medida da casa era de 36 metros quadrados para ver. E nós fizemos, estudamos, avaliamos e vimos que 36 metros quadrados não daria um conforto, não daria aquela tranquilidade para a família. E nós fizemos a casa com 47,21 metros quadrados. E esta casa foi projetada em 2013, ela prevalece até hoje os critérios do Ministério da Cidade e esta casa é certa feita para vocês. Quem projetou esta casa foi o nosso amigo ali, Ângelo Porto. Ele é um engenheiro que, de acordo com todos os critérios, todos os detalhes do Ministério que construiu o nosso projeto. O projeto este aprovado pelo Banco do Brasil, pelo Ministério das Cidades. O projeto este aprovado pelo Ministério da Cidade, pelo Ministério da Cidade e do Ministério da Cidade. Bom dia a todos! Bom dia! Bem, nós dois estamos aqui com o Marco Dizzi, com esta parceria enorme, grandiosa, e sem exigências nenhum de nós estaremos aqui, cada um da sua pequena parte, para chegar a este momento. Espero que vocês sejam muito felizes na casa projetada para a gente. Obrigado! Ângelo é irmão de Jorge Porto. Vocês conhecem o Jorge Porto? É o outro gordinho que vem comigo aqui, a gente está aqui com vocês, falando sempre. É Jorge, vocês vão conviver com isso aqui durante este período. Bom, quando a gente iniciou e nós saímos andando, nós encontramos as pessoas que realizam o projeto, que é o pessoal da construção e o pessoal que fornece todo o material para a realização das casas. Então, nós temos aqui Ivan Andrade, que é um conhecido de vocês do município. Eu convido que vocês cheguem até aqui. E nós temos o Aldo. Aldo eu não vou chamar agora, não. Aldo eu não vou chamar agora porque Aldo, hoje, vai falar para vocês sobre as casas. Pelo primeiro dia, depois desse tempo todo assinando o documento, né gente? Vocês vão ouvir e ver sobre a casa de vocês. E esse é um momento especial, que quando vocês vão sentir pela primeira vez o ambiente e a formatação da casa, porque vai ser apresentada a planta da casa, vai apresentar todos os detalhes da casa. E eu peço a vocês que perguntem tudo hoje, certo? Para que a gente responda aquilo que é possível e pesquise aquilo que não tiver como responder hoje. Mas sobre a casa, hoje é um dia da gente perguntar. Eu vou passar a palavra para Ivan, o nosso líder. É aquele que dá o apoio necessário para ele quando as coisas ficam difíceis, sob diversos aspectos, inclusive nos recursos, na liberação dos recursos financeiros. E a gente precisa de material. Aí ele diz, pegue o material, leve o material, certo? Então, sem ele, o e-mail não teria condições de se habilitar a fazer 365 casos ao mesmo tempo. Com certeza, ele poderia até fazer algumas casas. Mas não éramos doidos de correr esse risco, porque a gente tem um nome a zelar, a gente tem uma vida inteira decorrida e a gente faz com que as coisas realmente aconteçam. O nosso compromisso começa hoje, porque o nosso compromisso não está a iniciar a casa não, o nosso compromisso é entregar a casa para vocês. Tá bom? Eu vou passar a palavra para Ivan, para você ficar à vontade, meu irmão. Fique à vontade, viu? Ele fala que eu fico à vontade porque de fazer eu me sinto à vontade mesmo. Eu me sinto à minha casa. Bom dia a todos! Bom dia! Prefeito! Qual saúde a todos aí? Hoje é um dia, assim, feliz. E nós estamos já numa etapa, numa nova etapa, que é a etapa de iniciação na horta das casas de vocês. Estão felizes? Feliz! Pois é! É apenas um momento, tá? Agora que a coisa vai começar. Mas, parabéns, vocês sabem o trabalho que a gente vem fazendo aí do longo desses anos. São cinco anos a gente junto, quando conheci o Marco Jorge Porto do Ibel, que nos procurou lá na Batecol, para a gente desenvolver esse trabalho em conjunto. em conjunto. Eu disse, olha, nós fizemos só a Eduardo. Precisando de mais uma pessoa, que é a Cisa, que é um construtor. E juntamos tudo com o Aldo, Tigão e toda a sua equipe, que tem expertise em fazer casas. São eles que vão fazer as casas de vocês. E a gente dá todo o apoio logístico, todo o apoio que ele falou, como o Marco falou. Ele é um instituto. São aposentados no Banco do Brasil. Poderiam estar lá, estar em casa, estar lá em Salvador de Boa, estar aqui em campo. É uma semana estando viajando. Está ele, dona Graça, está aí nos acompanhando aí. A esposa, junto. Ela está lá já com o soldado dos netos, né? É semana de uma forma, está em campo, junto com ele. Por que fazendo esse trabalho? É por isso que funciona. Porque toda essa parte monocrática, toda essa parte da documentação, o instituto está junto. Uma pessoa de Marcos e Jorge, porque toda a sua equipe. Porque enquanto vocês estavam aqui, eles estão lá trabalhando. Vieram pegar a documentação, vieram arrumar, levando lá para Brasília, para o Instituto. Ministério da cidade. Falta um documento, preciso assinatura. Para que hoje? Já cheguei esse momento hoje para vocês. E o apoio total da prefeitura de Bahia, toda a sua equipe. Estão de parabéns. O empenho. Que quando fizemos casa aqui no passado, Bahia já estava lá junto. E ele diz, quando ele vem para mim, eu disse, Bahia, eu quero casa. Não quero poucas casas, não. Estou junto com vocês. O único coisa que ele já comprou. Mas vai ter não mandado 100. Porque não tem 100 casas, você está levando muito grande. Isso faz, nós temos 100. Já conseguimos 49. Mas não vamos parar aqui não. Porque é o desejo de Bahia. O que ele pede, a gente tem que cumprir, tem que buscar. Porque ele diz que ele trabalha para o bem. Ele trabalha para a comunidade, para o povo de vazio. Ele sabe a necessidade de cada um de vocês. Por isso, eu quero uma salva de palco para os prefeitos da Bahia. E o que nos tem emocionado. Parabéns, prefeito, pela sua seriedade de trabalho em campo. Hoje, quando eu vi esse autoconho, eu encontrei com ele já na estrada. Olhando o trabalho da máquina. Ele se movimentando. Vai embora. Com a minha certeza que ele passa em cada um, em cada casa de vocês. Em cada localidade de vocês. Que ele conhece a realidade. Ele, sua família, sã secretária. Toda a equipe da prefeitura. Esse bem que tem. Esse carinho que tem com vocês. Eu vejo aí desenvolvendo o PA. Parte da alimentação. Que ele prometeu. Já está rodando. Então é isso que eu vejo esse trabalho. E a gente não pode deixar de fora. Não pode deixar de fora. O que está junto com o Vazeiro. Nós estamos fazendo o caso em Valjunti. Ontem nós estávamos em Lages. Segunda passada em São Miguel. Em Amargosa. Em Humaira. Milagres. E Nova Açores. Vai estar em Feira de Santana. Santo Estelo. Vários municípios estão fazendo o caso. Mas aqui em Vazeiro existe um carinho especial. Porque é uma cidade acolhedora. De pessoas boas. Que eu convivi muito aqui em Vazeiro. Se vocês não sabem. Eu era comprador de laranja aqui em Vazeiro. Antes de ter a Batecó. Eu convivia muito com vocês. Com o pessoal aí na zona rural. Comprador de laranja. Há 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Então. Eu tenho um carinho muito grande com vocês. Almoçava na roça. Na casa de vocês. Comendo galinho. Comendo cozido. Então. Essa vivência do município. Eu conheço a realidade. Conheço a realidade do município. E que vem mudando. Graças ao grande prefeito. Constituição. Essa mudança que é necessária. É o que ele está fazendo. Então. Parabéns. A Bahia. Parabéns. A cada um de vocês. Por essa conquista. Nessa casa. São felizes. E dizer assim. Hoje estamos iniciando essa aula. Mas vamos estar juntos. E eu quero estar aqui. Junto com vocês. Na entrega das casas. Essa que é a emoção maior. Quero ver a sua casa pronta. O nosso compromisso. Meu compromisso. Como material. É entregar o material. Na sua casa. Na sua construção. Material de qualidade. Dentro da nova estética. Madeira certificada. As portas. Janelas. Todo material. Um piso. Na sua casa. De qualidade. Porque eu quero a sua casa pronta. A sua felicidade. Vai ser a minha felicidade. Vai ter certeza. Muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Viu aí gente. Nós estamos juntos. Sozinhos. Não vamos para o lugar nenhum. Por isso que a gente consegue fazer essas coisas. E aí. Quando o Ivan coloca que o prefeito pediu umas 100 reais. Aliás. Pediu 100. O e-mail se coloca à disposição. A propriedade. A diferença é que a gente tem um limitador de quantidade. Se vocês no município tiveram uma associação de moradores. Ou uma associação. Ou um instituto. Ou uma entidade do terceiro setor. A gente já se compromete aqui em habilitar junto ao Ministério. E fazer toda a gestão para vocês. Dessa associação. Dessa entidade. Para a gente conseguir mais residências aqui para a zona rural. Vejam só. Tudo isso é feito por conta dos compromissos que cada um de nós. elas assumem. E vocês também têm uns compromissos. Alguém lembra de um compromisso que é feito entre o Banco do Brasil. O e-mail. E vocês? Fale um nome para mim. Pronto. Então. Esse compromisso é que faz com que Mazel receba mais casa. Faz com que o nome de vocês não fique sujo no SPC. E aquele vizinho que muitas vezes não recebeu a casa. Até agora, nesse momento, é por conta da documentação. Tenho certeza que se tiver com a documentação em dia, a Secretaria faz o cadastramento, apelida e encaminha a documentação. E quando o programa está aberto, ele vai ser aprovado. Não há uma interferência de A, B, C ou D. Lembrem bem do que eu estou falando para vocês. Vocês precisam estar com o nome limpo, a documentação no dia e procurar a Secretaria de Ação Social. Que aí você faz seu cadastro e acredita no próximo projeto. Hoje, esse compromisso do pagamento é hoje? Não. Quando vocês receberam a chave da casa, vocês terão um mês para pagar. Mas não deixar para guardar esse dinheiro daqui a um ano? Não. Nós precisamos ter o cuidado de já se preparar para fazer esse pagamento. São quatro pagamentos de 342 reais. O primeiro vai ser quando a gente entregar a chave da casa, um mês depois. O segundo ano, depois. Segundo ano, terceiro ano e quatro anos. Combinado? Combinado. Todos já receberam o cartão do banco? Vamos falar com a nossa secretária para verificar junto ao Banco do Brasil como vai ser feita a entrega do cartão. Deixa anotadinha, dona Rita, para que a gente consulte. Se você quiser mais dinheiro e colocar dinheiro na poupança, fazer outras transações, é uma conta corrente normal. Não cobra tarifa. Tá certo? Tiver alguma coisa diferente Fale com a secretaria Que ela fale com a gente e a gente resolve Então esse é o primeiro compromisso Eu tô achando que Nem todo mundo tá entendendo Eu tô falando não Então todo mundo entendeu? Eu vou repetir toda a reunião que eu tiver aqui Esse compromisso, viu? Porque é importante pra todos nós O segundo compromisso Que eu preciso Pra que a casa fique bonita Quem vai fazer a casa de vocês É o pedreiro Quem vai tomar conta da obra Quem vai tomar conta da obra São vocês A casa é de quem, gente? A casa é de vocês Quem melhor pode ter cuidado com a casa Desde a sua nascente Até a hora que tiver pronta São vocês Então o que eu peço pra vocês? Quando o encarregado estiver lá O pedreiro Você está de pedreiro? Bem Não via as costas pro pedreiro Porque você acha que ele vai fazer um remoto bem feito? Não vai Ele vai fazer um acabamento bem feito? Não vai Esse é o segundo compromisso que eu peço Se tiver qualquer coisa errada Não se desespere Pode ficar calmo? Pode ficar calmo Converse com ele Se não deu jeito Converse com o encarregado O encarregado sabe como resolver Tá bom? Nós não estamos aqui fazendo uma experiência Nós já temos Nós já temos Trezentos Setecentos e sessenta casas entregues Então a gente não está começando agora A gente já tem capacidade operacional A gente tem tudo pra poder fazer Da mesma forma que fizemos os empreendimentos Bem feito de vocês Tá bom? O terceiro compromisso Que a gente pede É se ninguém pode ficar de forma Tem alguém aqui que não gosta de tirar foto? Levanta a mão aí A menina Você não gosta de tirar foto? Vai tirar foto com sua mãe Viu? E muita foto Deixa eu te dizer uma coisa As fotos Têm que ser tiradas Eu não vou dizer assim semanalmente Mas quisenalmente com certeza não Porque é através da foto Que vem o recurso Quando o ministério Vai se liberar o recurso Ele olha a evolução da casa Vocês já tiraram alguma foto? Tiraram, Rita? Já tiraram foto? Tiraram? Tinha alguma casa? Não Então quando fizer a base Vou estar fora Quando botar uma paredinha aqui Vou estar fora Vamos subir mais um pouquinho Outra foto Tudo isso é a forma que a gente tem Para poder pedir o recurso E outra coisa Não pode ser Outra pessoa se não beneficiar Porque na primeira foto Foi em uma pessoa Na segunda foto Não pode ser outra pessoa A casa de quem? Tem que ser daquela pessoa Do beneficiário É por isso que acima o documento É por isso que vai o GPS lá Marca o local no terreno Não pode voltar Tá certo? Esse compromisso É um compromisso Que ele transforma O nosso compromisso individual Da minha casa Num compromisso coletivo Se um deixar de cumprir isso O outro será prejudicado Entenderam? É importante a gente deixar registrado Essas situações Porque nós vamos conviver aí Durante muitos meses Quando vocês assinaram o contrato Vocês viram o prazo da obra? Diga aí quem viu Ninguém viu? Mas vir aqui Que ligeiro Mas o prazo da obra é 16 meses Nesses 16 meses Nós vamos conviver Diariamente Semanalmente Mensalmente Com assinaturas Com reuniões E com Foto Então lembre bem Quando o encarregado da obra Passar lá Foto É só pra lembrar Então são os três compromissos O primeiro compromisso O depósito 342 reais Que vai acontecer lá na frente Mas vamos começar a economizar agora O segundo compromisso O cuidado com o pedreiro No fazer na casa O terceiro compromisso São as forças Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos seguir Ok? Beleza? Então tá bom Vejam bem A partir de agora O nosso relacionamento Ele vai ficar muito mais próximo Porque vocês vão ter contato Sempre com as pessoas Que estão fazendo a casa É diferente Que até agora Vocês foram que sejam chamados Vem? Você vai dar um aumento Vem? É diferente Mas a nossa responsabilidade Também aumenta E nesse momento A gente sabe Que a gente precisa contar Com Como a gente já contou Com a prefeitura municipal A prefeitura tem dado Todo o apoio Através da sua equipe Através da secretaria Fazendo todo esse esforço Mas esse esforço Também a partir de agora Passa a ser de vocês Se vocês tiverem Uma necessidade Diferente Daquela que está no projeto Converse com o encarregado Ou converse com a secretaria Não façam nada Diferente Daquilo que está no projeto É proibido Porque todas as casas Serão iguais Eu vou encerrar aqui A minha fapa E vou passar pra aula Nesse momento Ele vai começar A passar pra vocês A casa Mostrar a casa pra vocês E vai começar A florar na cabeça Várias coisas Vários pensamentos Porque é a realidade Contrapondo aquilo Que a gente está Querendo fazer É necessário Que vocês perguntem Se vocês Não sentiam vontade De perguntar Pra todos E é importante Tirar o número Pra todos Vocês Quando encarregados De velar Façam as perguntas Não deixem Pra acontecer Pra depois se arrepender Pra depois A gente A gente não tem Esse perfil O nosso perfil É de construir amizade Então vamos terminar O nosso trabalho Com as casas E amigos De vocês Tá certo Então eu quero Agradecer de novo A Prefeitura Municipal A Secretaria de Ação Social Aos nossos parceiros E pedir que Deus Nos dê força E energia Pra que a gente Consiga Realizar Aquilo que nós Propusemos Ou seja O sonho de vocês De uma casa própria Essa é a nossa proposta Obrigado Bom dia Tudo bem Todos Saudar Aqui os amigos Ao Prefeito Bahia Gilmar Toda a sua equipe Da Prefeitura Ivan Pessoal de vela Todos os amigos Aqui Eu vou falar um pouco Pra vocês Sobre a casa Chegou a hora A gente vai discutir Aqui sobre o projeto Sobre A gente vai Andar por dentro Da casa Agora Quem quer andar Por dentro da casa A gente vai andar Agora Tá certo É só deixar a imaginação Aí influir Que a gente vai andar Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês A gente já fez casa Aqui em Vazen Vocês conhecem o projeto Diversas casas Aí na zona rural Então eu acho que Cada um de vocês Já conhece Vai ser aquele mesmo Projeto que foi executado Como o Matos falou Um projeto que foi aprovado Pelo Ministério Ele continua atendendo A todos os parâmetros Do Ministério da cidade Tá bom Todo mundo está dando Pra ver A apresentação ali Tá né Tá bom Então assim A gente precisa Falar algumas coisas Antes da gente entrar A primeira coisa Que a gente precisa falar É sobre a parceria Ok Observe aquilo ali Ali a gente tem O governo federal Através do Ministério da cidade Banco do Brasil Banco do Brasil Instituto Inel Assisa Matecom Prefeitura Municipal De Prazer Tá vendo Muita gente Né Envolvido Então Pra essas casas Chegarem até aqui Muita gente Trabalhou E vocês também Na questão dos documentos Essa parceria É que fez Com que as coisas Acontecessem Até chegar aqui Ou seja Alguém faz alguma coisa só? Não Todo mundo faz junto Então assim As casas chegaram A gente tá aqui Pra dar início de obra A parceria acabou? Não A parceria agora Que tem que ficar forte Tá certo? Então assim É todo mundo junto Pra gente chegar no final E a gente já chegou no final Em muitas casas Pra concluir Essas 49 casas aqui Então a parceria agora De vocês Com a gente Com o Emel A Prefeitura Todo mundo junto Forte Pra que a gente chegue Qual é o prazo alto? 16 meses É Vocês assinaram o contrato 16 meses Será que a gente 16 meses vai dar Dezembro de 2019 É longe, né? Vem vermelho de 2020 Não sei o que Longe demais Mas eu tenho certeza Que com essa parceria forte Que a gente tem aqui No município Com certeza A gente vai conseguir Antecipar Esse prazo das casas Como a gente sempre Atecipo A gente sempre atendeu Esse prazo Muito por antes Na entrega das casas Então a nossa parceria Vai continuar forte? Vai, né? Pronto Agora a gente vai Começar a mostrar Outras coisas Tá certo? Pode passar o momento Esse grupo Não, qual é? Esse grupo Ele já fez 670 casas Todas entregas Chave uma nova Tá certo? A gente nunca teve problema E agora a gente Tem um compromisso De 365 casas Não tenho dúvida Que a gente vai Conseguir atender Tá certo? Com essa parceria A gente vai conseguir Esse grupo é muito forte Então a gente vai conseguir Tá bom? Pode ter confiança É Pode passar Então a gente já fez Casas Em município Quem já ouviu falar De água fria aqui? A gente já fez Casalado Pode passar Ribeira do Loparo Subica próximo a Sergipe A gente já fez Casalado Pode passar A Marvosa Que pertinho A gente já fez Casalado Vamos fazer Novamente Agora Pode passar São Miguel das Matas A Terra de Vama A gente já fez Casalado Concluímos Já estamos Novamente Fazendo Casalado Pode passar Vazer A gente já fez Casalado Tá certo? Aquele processo Aquele melhor Que só Foi onde vocês Estavam ali Tá certo? Todo mundo feliz Com a chave na mão Lá Comemorando O gerente Do ponto do Brasil Tá certo? Então assim Tem que ter confiança A hora chegou A gente vai fazer Casalado Pode passar O Bahia Pode passar Então assim Eu passei essas fotos Para vocês verem Porque Essa equipe aqui É muito forte E junto com vocês A gente vai conseguir Então eu vou passar Dá pra fazer Eu vou passar Esse vídeo aqui agora Que a gente vai andar Por dentro da casa Como se a gente estivesse Entrando na casa Vai incômodo Tá bom? Lógico que esse vídeo Aqui Ele tá mobiliado E a casa Ela não tem comida É só a construção Da casa Mas isso já vai dar Uma ideia Pra vocês O que é que pode ser Feito na casa Depois Alguns modos Que vocês podem comprar E ter uma noção De espaço Pra Essa casa Ok? Eu vou explicando aqui Durante o vídeo Vamos lá A gente está Entrando aqui Na casa Passa na sala Certo? A gente tem aqui A sala de estagio Jantar A gente vai conseguir Aqui Passa pela área Da circulação Vamos pro quarto Primeiro quarto Aqui Aí a gente visualiza Aqui o quarto Tá certo? Voltamos Vamos entrar no banheiro É um banheiro espaçoso Dá pra fazer Bastante coisa É Aí Tá mobiliado Mas aí Depois vocês podem Fazer o que vocês Fizer com os banheiros Outro quarto No caso A gente chama Um quarto Um pouquinho maior Quarto de casal Tá certo? Aí são dois quartos A casa A gente volta Pra sala Dá uma mandorada Aqui na sala Vai passar Pela cozinha Aí Passar na cozinha E aí A gente vai Para a área de serviço Tá certo? Para a área de serviço Aqui no fundo Coberta E a gente retorna Ok? Esse é o projeto Da casa de vocês Gostaram? Gostaram? Muito bom Pode passar Vou passar agora Vou mostrar a planta O projeto da casa Essa é a planta Todas as casas Vão ser iguais Tá certo? Tem uma casa Maior Outra maior Todas serão iguais Então é uma casa Aqui ela tem 47,21 metros quadrados Ela possui Dois quartos Vocês viram Um banheiro Uma sala de estágio Uma sala de estágio Uma cozinha Uma varanda E uma área de serviço Tá certo? Esse é o projeto De vocês Todas as casas Vão ser iguais Porque é isso O projeto que foi aprovado É esse o projeto Que a gente tem Para fazer A única coisa Que a gente muda Na época Que vocês puderam Ver nas fotos É que a gente Deixa a opção Para vocês escolherem As cores Das casas Para não ficar Toda a casa Toda a minha Com as pontas Azul Né? Aí a gente Dá uma opção De cores Para vocês E vocês escolhem Da mesma forma Que vocês quiserem A combinação De cores Para a gente Vintar a casa Tá bom? Tá certo? Vamos lá Mais uma Então assim Mostrei o projeto Vamos começar As casas? Agora a gente Vai conversar Certo? Com o que Que se faz A casa? Com o bloco Com o cimento Areia Teira Madeira Isso tudo Ivan consegue É ele que consegue Mas começa a casa Por quê? Com o terreno Pronto Todos os terrenos Estão planos Não, né? Eu já fiz Casa de Vazeta Eu sei que não estão Tem alguns aqui Que não são Mas aí De quem é a obrigação De dar o terreno Pronto Perra planada? De quem é casa? Hum? A obrigação Do terreno É do beneficiário Tá certo? O beneficiário Vocês que são donos Da casa Tem que dar o terreno Plano Porque a gente Tem que dar o terreno Porque eu sou Engenheiro civil Eu sou responsável Técnico Pela construção Então sou eu Que vou dizer Se aquele terreno Pode construir Ou não E se puder Se precisa De terra planada Tá certo? A gente vai Agendar aqui O pessoal da Secretaria Da Universidade Social A visita No dia Ela vai Comunicar a vocês E a gente vai visitar Provavelmente na próxima semana Já a gente já deve estar Em cada terreno Porque a gente só Começa a casa É o terreno Ok? Vamos lá Plano Cimento Areia Terreno Água É Água É outra obrigação De vocês Vocês precisam Comercer água Para a gente construir A casa Mas aqui Graças a Deus É bem É bem Serviço de água No município Eu conheço Não vai ter Tanto problema A gente vai botar Um danquilar E aí vocês vão Ficar responsável Por abastecer Esse dano Tá certo? Então Vamos lá Bloco Cimento Terreno Areia Água E Galinha É Vocês não sabiam Que casa Parece com galinha Não? É São 49 Casas Às vezes eu espero Que não venham As patentes E estão ligando A internet Eu falo isso Porque Nas experiências Que a gente tem Ali nas construções Das casas A gente faz Muitos amigos Tá certo? Faz muitos amigos Então Nessa caminhada A gente A gente Vivencia muitos momentos Dois E essa A mesma alegria Que a gente Está aqui Hoje Para iniciar Essa aula A gente chega No final Na entrega Tá bom? E mais uma coisa Algumas coisas Para falar Alguém falou Sobre pedreiro Tá certo? A gente Lógica Quando o pessoal Do nome da casa Trabalha Não sei se Dentro do pessoal Tem alguém Que trabalha De pedreiro De ajudante Então Quando a gente Estiver Marcando as casas Quando a gente Estiver Marcando as casas Vai ter oportunidades De trabalho E a pessoa Vai ser remunerada Para isso Ok? Não vai trabalhar De graça Vai ser remunerada E aí Quando a gente Estiver Marcando essas casas Então Presta atenção Nessa hora Quando a gente Estiver Marcando essas casas Olhando Aí a gente Vai conversar Com os pedreiros E os donos Da casa Vai mostrar Como é a forma De trabalhar E aí Aceitando Trabalha E é remunerada Tá certo? Lembrando que Como todas as casas São iguais O preço é igual Para todas as casas Tá certo? Então essa é a questão Do pedreiro Marcando só uma coisa importante Alguém trabalha Em algum lugar Faz a coisa bem feita Se tiver insatisfeito Se tiver bem grande Como é? O que é que a gente Comer aqui? A parceria tem que ser Como? Forte, né? Então Quem vai estar No dia a dia Lá executando a casa Não é Marcos Que vai estar A sala todo Não é Ivan Que vai estar Correndo atrás Dos materiais Não sou eu Também Que pode Arreder outras coisas Lá Para construir a casa Quem vai estar Lá no dia a dia É o pedreiro É o ajudante Se essa amizade Se essa amizade For fortalecida Com certeza Na hora De dar aquela caprichada Na casa Com certeza Ele vai dar Tá certo? Então assim Essa relação Entre vocês Que são os dois Da casa E o pedreiro É muito importante Para a gente chegar lá No final Todo mundo Tranquilo Em paz Tá bom? Mas Pronto Não se preocupe A gente leva Tá certo? O beneficiário O dono da casa Que não tiver Quem faça a casa Não precisa se preocupar A gente vai levar Lá no equipe Para o pedreiro E vai construir a casa A gente fala Porque tem aquele compromisso Do dinheiro Para pagar Não tem? Então Já vamos Tomar essa dele na casa Não vamos pagar Aquele negócio Para Que possam Estar presente Porque Lá no ministério Lá em Brasília Só vão acreditar Que sua casa Já subiu a parede Já fez o telhado Se você estiver Na frente Tirar uma foto Porque hoje Precisa ter Essa comprovação Para que a obra Caminhe bem Tá certo? Era isso Que eu vim Para falar para vocês Queria deixar A aberta Se alguém tiver Alguma dúvida Para falar Sobre o projeto Da casa Sobre a construção Sobre o dia Da visita Que a gente vai fazer Prolominação No TV Pode fazer Até É isso É assim que funciona Vai você Ele vai conversar Comigo Com o carregado Aí combinando Ele faz a casa Tá certo? Pronto Você pode indicar Ele vai ter que acertar As relações De todos os outros De todos os outros Tá bom? Tem uma outra coisa Muito importante A casa é de quem? Essas casas É de vocês Aquela madeira Que vai chegar lá É de quem? A telha O cimento O vaso É de quem? A torreira A torreira Quem tem que guardar isso? Pronto Então assim A gente precisa Dessa parte de vocês Para guardar o material Porque a gente não vai poder Dar todo dia Seja aí no ar Uma torreira Um saco de cimento Não Vai colocar uma quantidade De material lá E vocês Tem que arrumar Um lugarzinho lá Para guardar Para que a casa Fique toda Perfeita Tá bom? Esse assunto É outra coisa importante Para lembrar Tá certo? Mais alguma dúvida? Tá certo Então assim Eu queria agradecer Imensamente A vocês Ao instituto A todos Agradecer aqui A parceria Da prefeitura Municipal de Batreira Através Do prefeito Parlinha Que realmente Desde que Quando começou Tá pressionando E pedindo Por casas E mais casas Aqui do município E a gente Na medida do possível A gente vai tentar Ajudar também E fazer E ele já me apertou ali Se quer que Que fazer daqui Seja uma das primeiras A entregar Já tá me apertando Para que a de você Seja entregue O mais rápido possível Tá bom? Queria agradecer aqui Também A Secretaria De Associação Social Que também Ajudou bastante E a todos Os outros amigos Aqui do município Tá vendo? Deus abençoe a gente A gente vai se ver muito Nos próximos dias E com fé em Deus As casas de vocês Com fé em Deus No próximo ano Vai estar toda Prontinha A gente vai estar Comemorando aqui Tá bom? Obrigado E bom dia a todos Queria pedir o pessoal Secretaria de educação Por favor Vereador de serem Pode se fazer presente Aqui Pega essa cadeira O vereador O nome do Evo se encontra Tá aqui agora não Se chegar A gente convida também Nesse momento Nesse momento eu queria Passar aqui Pra Pra o nosso Vou passar pra Vereadora Juscelia Ela vai fazer Uma salvação Aqui pra vocês Falar da importância Desse projeto A única mulher Aqui representando O poder Legislativo Então é importante A gente valorizar A presença feminina Nessa mesa Bom dia a todos Quero saudar a todos Em nome do prefeito Hoje é um dia Muito importante Pra vocês Estivando hoje Que tem o sonho De ter sua casa própria Quem não quer Ter sua casa própria? É isso? Então É o projeto Bahia Vem correndo atrás Nós também Vereadores Temos nossas contribuições Com o projeto Que também passou Pela Câmara Nós estávamos lá Pra apoiar E pra dar Esse suporte Então Bahia Vem correndo atrás Pra realizar O sonho de vocês Um sonho De muitos Muitos ainda Não conseguiram Mas Vamos defender Os que um dia Também vão conseguir Então A gente quer Agradecer A presença de vocês Que vocês sejam Parceiros também Que possam contribuir Pra que isso aconteça Então Bahia Estar sempre Buscando Coisas Que venham realmente Modificar Nossa cidade Porque jamais Ele vai querer Perder o mal De ninguém Jamais Nós temos Nossa casa própria Mas muitos Mas muitos Mas não tem Então Temos que pensar Também no próximo É isso Ajudar o próximo Porque muitos Não tem condições De construir Uma casa adequada Então Vamos pedir Primeiramente Força a Deus Para que ocorra Tudo dentro do limite Dentro do possível Para que vocês Possam receber A casa de vocês E que sejam Muito felizes Na casa de vocês Muito obrigada Queria dizer Que é Mais uma vez Muita satisfação Estamos aqui Dando esse grande Paz Todos os parceiros Aqui apoiados Empenhados No processo Como se fosse Realizar o sonho De cada um De nós Né Esse é o nosso Desejo aqui Realizar o sonho De vocês Mas tenha certeza Que estamos Realizando também O nosso Especialmente No prefeito Então Que agora Né A gente está dando Início Concretizando Realmente Que a gente Vinha sonhando E esperando Um ano E dois meses Que a gente Iniciou Com o cadastro Né Das famílias E agora Graças a Deus A gente Vem realmente Iniciar A fase Concreta E real E com fé em Deus Eu espero Que não daqui a 16 meses Mas daqui a no máximo Um ano A gente consiga Fazer que essas famílias Tenham A alegria Né De ter um tempo De ter uma Coragem própria Então Parabéns A todos Por acreditar Confiar E por defender Terem sempre O apoio E a vontade Do prefeito Eu tenho certeza Que nós não passamos Por turbulências No município Sozinhas Vocês passaram Com a gente E essa é a nossa Grande parceria Obrigada Palavras de Juliana E passar aqui Com o vice-prefeito Dilma Vete Pupra Para fazer uma Saudação Bom dia a todos Com muita alegria Para a gente Estar aqui hoje Junto com vocês Os beneficiários Das casas E dizer para vocês Que para a gente Também está sendo Um sonho Realizar Uma caridade de vida Para cada um De vocês Eu tenho certeza Que nenhum da gente Está fazendo isso Sozinho Vai ser parceiro De toda essa equipe Daqui E O parceiro maior Daqui para frente Agora Porque Aldo Colocou aqui Vai ser vocês Os donos Da própria casa De vocês Eu tenho certeza Que toda a etapa Que vai iniciar Aqui agora As obras Da casa de vocês Vocês vão ter Um carinho especial Com o material Que chegar Com o prefeito Que vai trabalhar Vai ser parceiro Eu tenho certeza Que a gente Vai estar acompanhando A gente vai estar Chegando junto Com vocês Acompanhando a obra Da casa de vocês Por isso Gente Que foi o que Seu Ivan Colocou aqui A felicidade nossa Vai ser a felicidade De vocês Eu tenho fé em Deus Que o Julio falou aqui Mais ou menos Em um ano Que o prazo É 16 meses Que a gente vai estar Se entregar A chave Da casa de vocês Eu tenho certeza Que esse dia Vai ser o dia de glória E o dia de vitória Muito obrigado a todos Eu queria agradecer O pessoal da imprensa Criativo online E o pessoal da Lider Está aqui registrando tudo Agradecer a presença de vocês Pessoal Agora nós vamos ouvir A palavra do prefeito Bahia E eu tenho certeza Que Outro Marcos Falou de muito compromisso Aqui Mas eu tenho certeza Que a fala do prefeito Bahia Será também Recheada De compromissos Compromissos com vocês Não só Nessa parte inicial Que foi a parte De documentação Mas na parte De exerção da obra Como A gente já conhece Como é que Como é que Bahia Trabalha Eu tenho certeza Que essas construções Ele vai acompanhar De perto Ele vai visitar Essas obras E eu tenho certeza Que a prefeitura Municipal de Vazete Como já disse O lema da prefeitura Estará De mãos dadas Por toda a população De Vazete Principalmente com vocês Que estão agora Nesse início Então Vamos receber Com uma salva de palmas E ouvir a palavra O presidente Bahia Bom dia a todos Vamos iniciar A nossa fala Como sempre Agradecendo Ao nosso Deus Por estarmos Aqui Presente Eu poderia Até não mais Falar nada Rita Foi fato Que Por todos Que estão aqui Presente Sobretudo A respeito Dessa casa Eu estou aqui Só para Agradecer Agradecer A todos Os parceiros Agradecer A vocês Anjo Muito obrigado Algo Amigo Muito obrigado Ivan Parceiro Amigo Uma pessoa Dispensa Comvidades Que É um Vizinho Nosso Que São Miguel Das Madras Mas Como Pedro Falou Que anda Muito Vaz Conheço Há 14 Anos Quando eu Primeira cidade Eu trabalhei Na polícia Civil Mas São Miguel Dos Madras E é um Cara Uma pessoa Íntegro Um homem Íntegro Então Muito obrigado Por essa parceria A meu vice-prefeito Meu amigo Meu irmão Chegamos juntos Estamos juntos Vamos continuar Sempre assim A você Marcos Que Tem essa Empresa Esse instituto Em Mel Eu fui Brasília Sem sua permissão É claro É a vida De um policial Investigar Sua empresa E chegando No Ministério Da Cidade Que o doutor Aflando Pro Furenti Sabia Respeito Da sua empresa E só teve Coisas Boas a falar Então é isso Que realmente O parceiro Precisa Teve uma outra Empresa Que me procurou E quando eu Cheguei no Ministério Das Cidades Ela falou Que ficou Vários locais Várias cidades Sem terminar As casas Então eu Não assinei Eu poderia Tentar Dizer Que estaria Fazendo mais 50 casas Mas não sei Se iria Também terminar Então graças a Deus Que você está Com você Nessa parceria Pela sua empresa Que é A empresa Que é respeitada Nós temos aqui 4,700 unidades Já prontas E entregas Agradecer Agradecer Aos nossos Vereadores Que se preocuparam Não só Com a gestão De Bahia Com a Deus Mas sim Com vocês No momento Mais difícil Que a gente passou Onde nós Onde nós Perder Estar aqui Estar aqui Estar aqui E infelizmente A politicagem Desse país Ela consegue Entrar Em todos Os parâmetros Da nossa vida E que se eu Não tivesse Movimentado Com vocês Com certeza Nós não estaríamos Aqui Dando esse Início Que essas obras Mas graças a Deus Vocês ouviram Esse pedido E vocês fizeram Com que Os outros Vereadores Pudessem nos dar Verdade E podermos assinar Mesmo assim Ele me deram Naqueles dias E vocês não sabem Eu só posso assinar Convênio Durante seis meses Ele não me deram Com um ano É como se eu fosse Prefeito Só de seis meses Na cabeça dele Agradecer A nossa secretária A todos os secretários Que ajudaram E que vão Ajudar Muito Eu vim na fala Que enviar O grande respeito Da terraflonagem Para a casa de vocês Eu sei a dificuldade Que é Pegar muito terra E fluindo Para que a gente Possa entregar A empresa Para começar O serviço Eu quero dizer A vocês Que vamos estar Presentes Junto com vocês Vamos ajudar Com nossas máquinas Assim Na medida do possível Espero ter paciência Em vocês Nossas máquinas Estamos trabalhando Nas estradas E ao mesmo tempo Vamos fazer O terreno De vocês Devagarinho Eu só peço a paciência De cada um de vocês Que a gente não tem Como fazer tudo sozinho Então Pode ter certeza Que a prefeitura O que você pode fazer Vai estar presente Com a nossa comunidade Quero agradecer Algumas pessoas Também foi muito importante Nesse momento A você Você que foi Nas casas Das pessoas No terreno Fiscalizar Tira foto A joia Não está aqui A joia Também não está aqui Foi presente Também Junto com você Então Para se concretizar O sonho Para se concretizar Em nossas vidas Nunca conseguimos Nada na vida Sozinhos Primeiro A gente se apega A Deus Depois A gente se apega A Deus A gente se apega Aos irmãos Quem são os irmãos? Somos todos nós Independente De partido Independente De quem votou Deixou de votar Em Bahia Independente De religião São todos iguais E a gente tem que ajudar Com o mundo Não vamos parar Essa parceria Em 50 casas Vamos ficar sempre Perturbando Tanto o meu amigo Marcos A Inel A Irmã A Alva A Anjo No Porto Vou perturbar-se em vocês Porque a necessidade Do nosso município É de muito mais casas Tanto na zona rural Como na zona urbana Já a gente está Em contato Em Brasília Em Emissão Em Cidade Já depois viajo lá É um sonho Como vocês sabem Eu não prometo Não gosto de planejar É um sonho Eu quero fazer Um novo bairro Em Brasília Nós queremos fazer Um bairro Em 150 casas Já estive duas vezes Em Brasília A respeito Desse projeto Já estamos Tentando adquirir Um terreno Para isso Para que a gente Possa fazer 150 casas Aqui Na zona urbana De Brasília Se eu conseguir Eu não sei Só Deus Mas a gente Já tem coisas Estão Estão com esse projeto E vamos lutar Para isso Eu quero aproveitar Esse público Aqui Não vou De forma alguma Agir Não vou Aqui pedir volta Que é aqui No local Para isso Não vou fazer isso Aqui com vocês Mas eu vou pedir a vocês Que vocês tenham Consciência Observem o que nós Passamos lá atrás Naquele momento Que a gente precisava Assinar para que Essas casas saíssem Observem quem foi As pessoas Que ajudaram vocês E observem quem foi As pessoas Que tentaram Prejudicar vocês E que hoje E que hoje Vai chegar na casa De vocês Que eu tenho certeza Disso Para bater lá Pedindo volta Pessoas Meus amigos O momento É este No nosso país Deve a gente Fazer a diferença Depois são Quatro anos São quatro anos Que podem melhorar Ou piorar As nossas situações Observem o que nós Estamos fazendo aqui Na região A maior escola Da nossa região Muitos falaram Que não ia acontecer Que era promessa Que era aquilo Mas graças a Deus Já estamos fazendo A terraplanagem Terminando Vamos entregar A empresa No máximo Eu acredito Em 15 dias O principal Dinheiro Na conta O dinheiro Já se encontra Na conta Isso vai mudar A história Porque a história Do nosso país Só vai mudar Se nós conseguimos Botar em políticos Que não sejam corruptos Que não sejam ladrões Que se preocupe Com a educação De nossas crianças De nossos jovens Porque são eles Que vão tomar conta Da gente Lá na frente Daqui a 5 10, 15 anos São eles Conhecidos Nossos médicos Nossos advogados E por que Agora No momento A gente não tem Que se preocupar Com a mãe Então peço a vocês Que observem Direitinho Precisamos Exercer Nossa cidadania Mas com muito cuidado Vou passar Com certeza Na casa De cada um De vocês E explicar A cada um De vocês O porquê Do voto Para o deputado Para o governador Para o presidente Nós temos que votar Aquela coisa De dizer que Fica a voto em branco Voto nulo Alguém vai votar Alguém vai ganhar E alguém vai votar Com você Porque alguém vai ter E você vai ter Que obedecer Todas as leis Que foram criadas Em os 4 anos Vocês vão ter Que obedecer Eu E todos vocês Então parem Esse direito Observe direito Política Não é brincadeira Veja que em menos De dois anos Conseguimos trazer Quatro ambulâncias Novas Para o município De Vazeiro Eu estava Ontem em Maragogi Para convite Da prefeita Vera E do deputado Nós fomos lá E a grande prefeita Ela tem oito anos Ternando Seis anos E já estamos Conseguindo Quatro ambulâncias E graças a Deus Em dois anos Já consegui Para quê? Para ajudar vocês Porque eu vejo A necessidade Ah Eu não esqueci Tem mais uma ambulância Já Aqui em São Doutor de Jesus Terminamos fazendo a documentação Iremos entregar vocês No máximo em oito de luz também Estamos terminando De fazer um novo posto De saúde Em Vazeiro Ajudando a saúde Estamos com a prefeitura Intenerante Ivan A todos os Da mesa Nós temos a prefeitura Intenerante aqui Criticadíssima Pelos vereadores De oposição Em Vazeiro Tem por tudo A única coisa também Que eles sabem fazer É criticar A prefeitura A prefeitura Intenerante Nós saímos daqui Com dois regros Com ar Conhecido Totalmente equipado Levamos Para a zona rural Mulocum A água Todos os distantes Vocês também Irão fazer Essas casas Dentro desse ônibus Dentro do ônibus Tem raio-x digital O médico Porto-operista Vai atender A enfermeira Vai atender O médico Dentista Vai atender Nunca ouve isso O dinheiro público Não sobrava Para essas coisas O dinheiro Da prefeitura Prazer Não sobrava Para fazer esgotos Nós terminamos de fazer Três esgotos Na casa de casulares Nunca foi feito um Estamos terminando Fazer Um cabuleiro do gás Que vocês vão passar Que era uma vergonha Um cabuleiro do gás Passava no meio Um carro passava Se você tem que passar Pela contra a mão Hoje passam dois carros Uma rua Dois carros Uma outra Canteio central Com o dinheiro De vocês É o dinheiro Que a gente Chega da conversão Não tem aquela coisa A dizer Que todo mundo é igual Que todo mundo Tanto não é igual Que eu falei O que é vocês aqui Eu fui no Brasil Investigar a empresa dele O instituto Pra depois Eu poder assinar Eu falei Eu se sinto lá Mas foi isso que eu fiz Eu fiz isso Porque depois Eu ia ensinar Eu ia responder Vocês iam ficar Com o nome sujo Como tem vazio Várias pessoas Com o nome sujo Como já recebeu O caso E não tem a casa ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Então até a preocupação Exatamente Fica com o nome sujo E como se a gente Tivesse a casa E ela é a casa A casa não chegou Então a minha preocupação É entrar na prefeitura De vazio Sair da prefeitura De vazio Mas da mesma forma Que eu entrei Com a cabeça erguida Mostrando que esse país Tem jeito Se vai começar o jeito De nem vazio Então ótimo Vamos mostrar de vazio Como é que se faz política Vamos mostrar A través de vazio Como é que faz segurança pública Com respeito ao cidadão Vamos mostrar Como é que se faz saúde Com respeito ao cidadão Vamos mostrar Com a educação Vamos mostrar Como estão Nossas estradas de vazio Vamos mostrar Com respeito Aos meus aniversários políticos Que eu não chego Em lugar de mim Não falo De jeito nenhum Então pessoal Me desculpe vocês De ter entrado Nesse mérito Não é porque o momento É um momento Realmente político No nosso país E a política Tem tudo a ver Com todos nós Cabe a vocês Escolher os deputados Governadores Deputados federal Senadores Cabe a cada um De vocês escolherem Agora eu peço Que vocês pensem direito Porque nossas vidas Tem como ser Tem melhor do que o que está Deus abençoar Deus abençoe a cada um Agradecer que as palavras O que o que está acontecendo Vai desfazer a mesa Nesse momento Que é desfazer a mesa Isso é pra vocês o seguinte Pessoal Quem tiver alguma dúvida Pra esclarecer com o Marcos Com algo A respeito da casa De alguma documentação Ele se lembrou aqui Que é uma coisa importante Tem alguém aqui Porque todo mundo falou Mas tem alguém Que se beneficiais Que quer falar Alguma coisa Quer dar um depoimento Alguma coisa Se tiver alguém A gente vai ceder Os microfones Agora pra vocês poderem falar Se tiver alguém Que tiver vontade de falar Pode ficar à vontade Se tiver qualquer coisa Ele perguntar alguma coisa Deixa eu pedir o pessoal Aqui pra Espera aqui Se tiver alguém Pra dar um depoimento Eu vou apresentar aqui A disposição de vocês E o meu acordo Vai estar à disposição Mas é importante Viu pessoal Que vocês não saiam daqui Com dúvida Quiser perguntar alguma coisa Algo Particular Pra perguntar Quiser perguntar alguma coisa A Marcos Em particular Pode perguntar Quiser perguntar O prefeito Bahia Que dia A Marca Pode ir planejar O terreno O Zé Alcadinho Já pode perguntar também Certo É o momento A gente está Já resolvendo os problemas Porque a semana que vem O Algo falou Ele vai estar ali Rodando o princípio Pra iniciar as construções Então Quem quiser Adiantar alguma coisa Com o prefeito Com o secretário De obra Viu Por favor O pessoal está aqui Algo terreno Que precisar planear A gente está aqui